Abertura Se falar com o bagulho, o batuque do bagulho tá abrindo a sua mente e expandindo a sua visão Se esse mundo imundo emanando energia quebrando todas as espinhas dessa civilização Se o mundo inteiro acordasse, te dissesse que ia arrancar seu coro, o que tu ia fazer? Ajoelhou, tem que rezar, se indivíduo tem que pagar, aqui é ver ou você quer pagar pra ver? Puxa a gravata e vê se dá uma relaxada, mas não é impossível, tô parado aqui no verde Se você não mudar, ninguém muda por você, a hora é agora e o que que você vai fazer? Vai! Pura a onda da pressão Vai! 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 Sozinho ninguém tenta não, onde a felicidade não é o tubo da TV Aquilo que aparece é toda simplicidade, valores esquecidos do seu modo de viver E não seu carro caro que foi em toda a cidade Não! Se o mundo inteiro fala que você não tem tempo a perder, então você corre como um leão atrás da zebra A fome aperta o santo, ajuda o necessário, se atura os seus desejos, vão lhe dando uma surra Corre, 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 faz um pouco de hora extra, que sabia se você deixar de ser a presa Se você não correr, você vai se puder, qual é a diferença se correndo dá na mesma Segura a onda da pressão Vai! Sozinho ninguém aguenta não, onde a felicidade não é o tubo da TV Aqui o que aparece é toda simplicidade, valores esquecidos do seu modo de viver E não seu carro caro que foi em toda a cidade E não seu carro caro que foi em toda a cidade Onde a felicidade não é o tubo da TV Aqui o que aparece é toda simplicidade, valores esquecidos do seu modo de viver E não seu carro caro que foi em toda a cidade A hora é agora Ae Barulho né Quem quer que toque Raul aí? Fala aí, toca Raul Toca Raul E aí E aí